Olá pessoal, tudo bem? Vou trazer aqui mais algumas informações que talvez venha ajudar alguém que assista esse vídeo. Me perguntaram, Almir, quais as tendências para os próximos seis meses em diante. A gente está vivendo um momento, pós pandemia, a gente teve um avanço muito grande na área de tecnologia. Esse avanço trouxe muita coisa boa, também trouxe ao lado muita coisa complicada. Vamos dar um exemplo. A questão de você ter um banco em um celular, você ter acesso a um banco, uma conta eletrônica, você vai ter aí meliantes que consigam entrar através de um vírus e às vezes até utilizar sua conta se passando por você. Então, a tecnologia vem, a criminalidade anda muito próximo e você tem que se cercar por segurança. Mas, em se falando das tendências, hoje o que demonstra para a gente que vive na área comercial, demonstra que a área de delivery, ela ainda tende a crescer muito. Porque essa comodidade, durante a pandemia que fechamos tudo, as pessoas começaram a analisar que teriam condição de diminuir as saídas para resolver algo que alguém pudesse trazer. Então, está muito comum eu pedir remédios, pedir comidas, pedir bebidas e até alguns serviços sem precisar sair de casa. Então, essa questão do delivery eu acho que é muito forte. A outra questão também que são infoprodutos, eu diria que é assim, o infoprodutos ele leva em conta esses ensinos de forma remota, esses ensinos de forma virtual, escola de línguas, treinamentos técnicos, lives. Então, eu vejo, eu vejo através até de algumas pesquisas que eu venho fazendo, que essa atividade tende a crescer. Quando você começa a observar o seguinte, está muito difícil hoje juntar gente dentro de um ambiente, dentro de um auditório. Porque existem ferramentas e existem produtos que podem ser trabalhado de forma remota. E isso dá uma comodidade melhor. Por isso que muitas lives estão acontecendo, muitos cursos de pequena duração, de média duração, estão acontecendo através de meios remotos. E eu acho, eu vejo isso aí como uma tendência muito grande. A outra tendência que eu acho que está relacionada a serviço também, os serviços de forma em geral. Porque quando a gente fala de produtos, vendas de produtos, eu acho que existe uma tendência para cair normal essa movimentação. Como? Produtos em lojas físicas. Está ficando mais complexo você manter um estoque. Porque existe possibilidade de você trabalhar em parceria com o seu distribuidor ou fabricante e trabalhar com o estoque dele. Está bem comum isso aí. E está ficando muito caro para um empreendedor manter uma loja física. Porém, em algumas situações faz-se necessário. Entendeu? Porque é como se tivesse uma vitrine. Mas eu digo que você que pensa em empreender, analise muito produto ou serviço que você quer oferecer para a população. Porque a gente tem uma concorrência gigantesca que é a internet. Alguns clientes, às vezes, eles até comparam alguns serviços ou poucos produtos que eu ainda vendo. Mas, Almi, eu encontrei esse produto 40% mais barato do que você está vendendo. Eu digo, é lógico, você vai encontrar. E se você pesquisar, você talvez encontre até mais barato. Só que o meio comercial dessas vendas de internet é fria. Então, assim, a página tem que ser rápida, o resultado tem que ser rápido para que se venda mais. A demonstração do produto em meio virtual tem que ser clara. Então, essa questão da venda de produtos ou serviços em meios digitais, eu acho que vai crescer muito ainda. Muito ainda. Então, fiquem ligados. Essa parte de delivery, essa parte de vendas por meio de internet é bem crescente hoje. E a parte de vender cursos, palestras, algumas lives é uma tendência muito forte. Porque você tem condição de se aperfeiçoar dentro da sua casa. Então, pensa bem nisso. Um forte abraço e até a próxima.